Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com a parte 2 de como pegar o seu Skyscale E é isso aí galera, vamos começar o vídeo aqui dizendo que você provavelmente já viu a parte 1 Já esperou o Reset e depois que você chegar ao Reset, depois que tiver o Reset aí Você vai receber o mail do Gorick te pedindo pra ir pra Sun's Refuge Pra quem não sabe, Sun's Refuge é um mapa que foi adicionado no jogo na quarta temporada Referente a um mapa do primeiro Guild Wars, Nightfall Em Nightfall Sun's Refuge fica em Domain of Corner Então antes da gente começar aqui pra Domain of Corner pra conversar com o Gorick lá em Sun's Refuge Eu preciso dizer que essa é a parte, a segunda parte da coleção do Skyscale Essa é a parte que você precisa de todos os mapas da quarta temporada pra poder completar Se você não tiver todos os mapas da quarta temporada, você não vai conseguir fazer essa parte Então é o seguinte, você pode adquirir todos os mapas da quarta temporada comprando na Jamestore Um pacote completo com todos os mapas por um desconto E você pode farmar Gold aí de várias formas pra poder comprar esse pacote com todos os mapas da quarta temporada Pode farmar pelo PVP, você pode farmar pelo... fazendo PVE Silver Wastes, a gente tem Lake Doric, a gente tem Instan Então a gente tem vários locais aí pra você farmar Gold A gente tem vários métodos de farmar Gold no jogo que ficam se balanceando aí Beleza? Então vamos pular aqui pra Sun's Refuge pra eu mostrar pra vocês o resto das coisas Chegando em Sun's Refuge, ele vai estar bem no começo ali, antes da Chamber né Então você vai chegar, ele vai falar com você aqui, na verdade você vai ter que chegar perto ali dele Conversar com ele e seguir no diálogo Na hora que você vai conversando com ele e seguir no diálogo, você vai liberar essa parte aqui É importante dizer também que essa coleção ela vai liberar uma porrada de coleções diferentes que você vai fazer Que tem a ver com levar o seu ovo do Skyscale a vários locais de Tyria pra poder ensinar várias coisas né O seu ovo presenciar, na verdade, você fazendo várias coisas Então a gente tem aí 11 tipos de Skyscale diferente Que eu vou, é, 11 ou 12 se eu não me engano Que eu vou tá te informando aí no, no Ao decorrer desse vídeo E também tem na descrição aí abaixo Algumas coisas que eu vou falar futuramente também quando chegar aqui Primeiramente você vai precisar Completar esses 12, 11 ou 12 Skyscales né Pra você poder conversar com o Gore aqui no final E novamente esperar um dia né Esperar que tá o Time Gate Então a gente vai começar aqui Com o Skyscale of Ice né E eu preciso dizer uma parada aqui também Pra você completar esse Ativement você precisa dos episódios da quarta temporada Mas você também precisa ter completado um Ativement em especial Que é o Ativement Ruined Locked Doors Que fica em Desert Highlands Que é um dos mapas do Core e Path of Fire Então eu vou deixar na descrição aí do vídeo A página da Wiki pra esse Ativement né Porque é um Ativement um pouco complicado, não tem como explicar no vídeo Senão esse vídeo vai ficar ultra mega power Assim, vai ficar bem complicado de eu mostrar aqui Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui É procurar o Skyscale of Blood Que fica em Dragonfall E é o seguinte, o Skyscale of Blood ele depende do seguinte Você tem que matar inimigos no mapa Então esse é o primeiro que você tem que pegar justamente porque Ao decorrer dessa coleção você vai matar inimigos do mapa Então você tem que matar uma quantidade de inimigos E você vai ganhando o Skyscale A segunda, a terceira e a quarta parte do Skyscale Então é só matar uma quantidade absurda de inimigos aí Que você um dia vai liberar Então, são quatro partes aí Você vai liberar matando um inimigo Depois que liberar a segunda Vai resetar a sua contagem Você vai matando inimigo Pega a terceira, resetar a sua contagem Vai matando inimigo, pega a quarta, por aí vai E o segundo Skyscale vai ser o Skyscale of Life Que vai estar em Divinity's Reach Aqui perto do... Vai ser nesse NPC inclusive Ele vai mostrar Se você estiver seguindo a contagem no jogo Ele vai mostrar o local diferente Então ele está na Praça de Duana Aqui, que é perto de Queensdale Waypoint perto de Queensdale No sul de Divinity's Reach É só você conversar com a Priestess of Duana Que ela vai te dar Esse daqui, ele consiste em você reviver aliados Esses aliados podem ser NPCs ou jogadores Então, primeiro você vai ter que reviver três Segundo, seis Do terceiro, nove E ele reseta À medida que você vai Destravando o próximo Então, pega esses dois primeiro Porque ao decorrer desse achievement Você vai fazendo Tanto matando inimigos Quanto revivendo aliados E você vai fazendo isso Ao decorrer do vídeo O terceiro aqui O Skyscale of Ice Vai começar em Frost Gorge Sound Aí onde eu estou marcando Essa segunda parte aqui Ele fica em Desert Highlands É um local Que está ali no canto superior direito Da tela Do mapa Desert Highlands E esse local aqui Você precisa de fazer Aquele achievement Que eu te falei Então, fazendo aquele achievement Que eu te falei Você vai achar esse Skyscale of Ice aqui Então, se você não tiver Completado o achievement Rune Locked Doors Está aí uma boa hora Para você completar Esse achievement Que você vai precisar Desse achievement Para poder chegar ali Onde é que está Não para completar O Skyscale of Ice Mas para completar O Skyscale of Water Você precisa O Skyscale of Ice Ele vai ficar Primeiro da Vai ficar atrás Da primeira porta Então, você só precisa Começar o achievement Então, o último Skyscale of Ice Aqui Vocês estão vendo Que estão em Bitter Frost Frontier Você precisa ser Congelado Por um desses inimigos Aqui É Para quem não tem O mapa Bitter Frost Frontier Que é o terceiro mapa Da quarta temporada Você Pode substituir ele Para o Frost Gorge Sound No Claw of Jormag Então, se o Claw of Jormag Estiver ativo Você vai conseguir Fazer esse achievement Aqui, então A gente vai para os Dins Que ficam em Domain of Ab Tem quatro Dins Ali no lugar Que eu estou te falando E você vai liberar O primeiro De cada um Desses Elementos Aqui Que é o elemento Água O elemento Terra O elemento Fogo E o elemento Ar Então, é só Conversar com esses Quatro Dins Aqui Que você vai liberar O primeiro E a gente vai fazendo Os outros Aqui A medida De que eu for mostrando O primeiro Vai ser a água Obviamente O que eu tenho Que falar Sobre Aquele Ativement Lá Então, é Então, é Indo ali no mapa Do Roller Beetle Você No canto superior Esquerdo Da tela Você tem Esse Essa parte Da água Você vai pegar Você vai pegar E o último E o último Do Skyscale Fica Aí No mapa Core O Skyscale Ele consiste Ele consiste Em você A pisar Em terrenos Arenosos Então É só Você ir Com a montaria Ou então Pisar Nesses Terrenos Arenosos Em vários Locais Que eu estou Mostrando No mapa O que eu estou O Skyscale of Fire é parecido com o Skyscale of Earth, né? Só que na verdade você tem que pegar, você tem que pisar em locais que tem lava, né? Esse primeiro local inclusive aí, fica na Dwarven Fortress lá, né? Em Desert Highlands, que é o mesmo local que você precisa fazer aquele Rune Locked Doors Attivement. Que fica no canto superior esquerdo do mapa. Em Mount Monstrum aí, não tem local ali, tem vários locais ali perto do vulcão que tem lava. Você não precisa ir no local que tá marcado não, é só você pisar em qualquer local que tem lava que ele vai detectar como completo. O último é desse local aí, o último não, acho que é o terceiro, né? Acho que depois tem um outro. Isso, na verdade é o penúltimo. Fica em Black Citadel. E o último aí vai ficar... Em VAB. O Skyscale of Earth necessita que você precise acessar o Jardim Secreto que fica no mapa Core. E fazer aquele Jumping Puzzle, né? Pra você chegar até lá em cima onde é que tem os elementais. Pra acessar esse Jardim, você precisa derrotar um dos Guardiões. Pra ele soltar o portal, né? Tem quatro Guardiões nesse mapa. Se o Guardião já estiver derrotado, você vai saber onde é que tem que ir pra ir o portal, porque o portal spawn atrás dele. Eu vou deixar na descrição o local dos Guardiões aí, pra você saber onde é que tem que ir. Uma outra coisa também é que você tem que ir num desses mapas que tem esses Redemoinhos aí, inclusive eles mostram no mapa, né? E você tem que ser sugado pra um desses Redemoinhos. Já High Bluffs é um local bom pra você ir, porque dá pra você ver de locais altos onde é que estão e ele mostra no mapa também. Em Domain Novab, você tem que ir ser nocauteado por um Dustmite, né? Então, o Dustmite tem aqui no canto superior, né? No meio superior da tela. Então, é só você ser nocauteado por ele que ele vai te dar a contagem ali. Skyscale of Growth, obviamente, né? Como diz o título aí, Skyscale of Growth, vai mostrar o crescimento de coisas, mais ou menos, plantas. A gente vai pro Grove aqui, vai pra Onthrow's Chamber, né? Que fica na parte superior do Grove. Conversar com o professor pra ele dar a primeira parte desse Ativement. Então, tem toda a animação aí, o professor fica ali. Só conversar com ele que você pega a primeira parte. E agora a gente vai visitar outros locais aqui do mapa pra poder conseguir terminar essa parte aí, que é o Growth. É importante dizer também que todas essas marcações aí, elas estão no mapa. Então, quando você chega num mapa que tem essas marcações, tipo o Alan Riverlands, que a gente tá mostrando aqui, ele vai aparecer no seu minimapa ou no seu mapa, essas marcações. Então, tem várias coisas aí que eu faço em VARB, várias coisas aí desse Ativement que você faz em Alan Riverlands, por exemplo, que você pode fazer tudo de uma vez. Essa do Ativement aqui, inclusive, eu fiz tudo isso de uma vez. Eu só separei aqui nesse vídeo pra vocês aí, por Skyscale, Skyscale of e o nome, né? Por essas partes, pra não deixar vocês, vocês que estão assistindo o vídeo, vocês que estão acompanhando o guia, pra não deixar vocês doidos, né? Porque se eu ficasse falando, ah, primeiro você vai nesse mapa, depois você vai nesse mapa, depois você vai nesse mapa, depois você volta nesse mapa, depois você vai nesse mapa, e fica bem complicado de entender. Então, a gente vai por partes aqui, porque é mais fácil de entender. Então, o último Skyscale of Growth, desculpa. A gente vai pro Skyscale of Spirit, que o primeiro fica em Brisbane. Então, mapa core. Fica ele perto de um waypoint de Brisbane. Esse número fica em Dihai, novamente a gente vai voltando pra Dihai Bluffs. Pra quem não sabe, não entendeu ainda, como eu expliquei mais cedo, A ideia é você ensinar o seu Skyscale como tratar, né? Esse ovo de Skyscale, você ensinar ele várias coisas. Contar histórias, você levar a locais quentes, levar a locais frios, levar a locais arenosos, pra ele identificar como é que funciona a vida. Esse daí é o canto superior esquerdo de Elan Riverlands, né? Que a gente vai ter que ir nessa parte aqui, onde é que tem uma bounty, né? Geralmente fica uma bounty nessa parte. E a gente vai pegar um dos últimos aí, Skyscale of Spirit. Se eu não me engano, é o penúltimo. Último Skyscale of Spirit fica em Desert Highland. Fica ali onde a gente vai na história. Depois de Skyscale of Spirit, a gente faz Skyscale of Courage, que basicamente são feitos heróicos que a gente tem que fazer, ou então histórias que a gente tem que contar para o ovo. Parece uma parada meio complicada, né? Do RP e tal. Mas a história é legal. O jeito que eles quiseram tratar isso. Mesmo tendo o Time Gate. Próximo Domain Novab, né? A gente vai ter que ir até o local mais alto do Domain Novab ali, né? Aquela concentração de mágica... De magia, né? Desculpa. Esse evento aí fica em Elan Riverlands, né? Ali em Algury Rock. E é um evento que acontece direto, que ele spawna... Você pega uma concentração de magia e ele spawna um Doppelganger. Então você tem que matar esse Doppelganger. O Doppelganger pode spawnar em várias partes do mapa. Então você pergunta no Mapchat, ou então ele vai aparecer no Mapchat, o símbolo do boss, e você vai ter que seguir, derrotar esse boss para poder destravar o próximo da Coragem aí. A gente vai contar dos nossos feitos aqui em Silver Wastes, né? Ali perto de Camp Resolve. Sobre o que aconteceu em Silver Wastes e tal toda a história. E o último aqui que a gente vai pegar fica em Dragonfall. Ali perto do primeiro Waypoint do mapa. Dragonfall, pra quem não sabe, é o mapa que foi... É o mapa que saiu junto com essa... Esse episódio que trouxe a montaria pra gente. Skyscale of Fear é o próximo que a gente tem. E o penúltimo, né? A gente começa indo em Lornar's Pass. É difícil trocar o inglês pro português. Ali no... No... No sul do mapa, a gente vai encontrar esse NPC aqui. Só conversar com ele, ele vai dar a primeira parte aqui desse Ativement. A segunda, a gente tem que tomar um dano desse Eye of the Brainstorm, né? Então, o Eye of the Brainstorm, ele tem vários locais aqui. Inclusive, é esse efeito roxo aí. A gente tem que tomar um raio dele. É... Em vários locais aqui do... Do Domain of Hab, você vai conseguir esse... É... Brainstorm. Basicamente, do lado direito do mapa. Né? Que tem aqueles locais ali do Branded, né? É só você ir lá que você vai tomar. Ó a porrada. Esse aí, você tem que fazer um evento em... Em Atend Academy. Ó... Atend Academy, né? É... Você tem que esperar o evento spawnar ali. Tem três locais ali que você vai esperar o evento spawnar pra poder pegar... É... E derrotar um instrutor depois. Um instrutor do Joko. Né? Derrotando, você vai pegar o Skyscale of Courage. Skyscale of Fear. Desculpa. É... Ali você vai pra... Esse último aqui, você tem que vir... Penúltimo, desculpa. E... Bater numa galinha até ela ficar nervosa. É uma referência clássica ao Zelda aí. E o último, pra quem gosta de fazer Jumping Puzzle... É... Você vai em... Blaze Ridge Steps, né? E ali perto do... Daquele meta-evento que tem. Do dragão, que eu esqueci o nome. Ele fica um Jumping Puzzle. Né? Com a Concentration of Magic. Ou você pode usar um Portal também. Eu não usei o Portal. Mas... É fácil subir lá. Com... Com Springer. Mas se você estiver fazendo um Ativement... Em horários... Assim... Nove horas, que é o Reset e tal. Certamente vai ter Mesmer lá. Então a gente vai pra Death, né? Que vai ser o último que a gente vai fazer aqui. São várias coisas que a gente tem que fazer aqui. Tecnicamente alguns tem 4, alguns tem 5. Então é... Você completando isso, é só voltar pro Gorek lá. Conversar com ele. Ele vai completar o Ativement. Você vai ter que esperar o Reset pra fazer a... Terceira coleção. Esse último mapa é Desolation. Pra quem não tá conseguindo ver. É o mapa Core do Path of Fire. Beleza. Aí a gente conversa com o Gorek aqui. E libera o final da coleção. Então... É... É só esperar o próximo Reset pra poder destravar a próxima coleção. Ou esperar o meu próximo vídeo aí pra você poder fazer a próxima parte. E é por isso que a gente conclui esse episódio aí, galera. Então... Se você quiser me ajudar, dá um like. Um favorito nesse vídeo. Porque ajuda bastante. Compartilhe com seus amiguinhos. Compartilhe com todo mundo, né? Porque dá trabalho pra caralho pra fazer esses vídeos. E... É... Se você também quiser me ajudar bastante. Você pode fazer isso comprando meu livro. Então... É... Meu livro tá aí. O Arquimago Rubro. Versão em português. Ou... The Crimson Warlock. Que é a versão em inglês. Vai estar passando aí na tela. Os dois estão disponíveis na Amazon. Na versão digital. Ou na versão física. Você pode comprar lá. Me ajudar pra caramba. Ou então... Você pode pegar o link e mandar pra um amigo seu que gosta de ler. Porque... A gente tá precisando de pagar as contas, né galera? Então... É isso aí. E... Você tá ajudando pra caralho. Se você comprar. Se você não comprar também. Compartilhar com os amigos. Você tá ajudando pra caralho também. Mas é isso aí, galera. Eu sou o Auron. Mais uma vez. Te agradeço por assistir. E até a próxima. Fui.